Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje neste vídeo eu vou estar falando para vocês como é o dia no Japão em relação ao clima. Bom pessoal, eu vou passar para vocês como que é o dia no Japão. Olha pessoal, eu morei muitos anos no Japão, para quem não sabe. Então pessoal, eu notei que na maior parte do ano no Japão, dos dias, dos meses lá no Japão, a maior parte dos dias no Japão são aqueles dias escuros pessoal, parece que está tudo nublado, tudo escuro, você não vê o sol assim, é tudo meio, tem claridade é claro, mas você não vê o sol assim, fica aquele dia meio nublado, meio escuro, sabe? Nossa pessoal, eu não me sentia bem não, é verdade, eu acho que para quem sofre de depressão, tem essa depressão, acho que sofre mais, porque eu não tenho depressão, graças a Deus, mais, pô, aquilo me travava o corpo, sabe? Eu via aqueles dias escuros assim, nossa, era ruim, viu? E o duro que não tinha jeito, era a maior parte dos dias dos anos no Japão, principalmente no inverno pessoal, quando que o inverno no Japão é longo, hein? pensa no inverno longo, sabe? Começa mais ou menos lá para novembro, assim no finalzinho de novembro, já começa a esfriar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, há cinco, cinco, seis meses de inverno no Japão, então, nesses meses aí, a maior parte dos dias são aqueles dias, nossa, escuros, sabe? Bom, pessoal, eu notei isso, né? Cada um tem, né? Eu acho que, né? Posso ter aí pessoas que acham que não, que isso não é verdade, mas na minha opinião, tá? Porque, pessoal, até no verão, você vê sol, assim, né? Até no inverno, às vezes, você vê sol, mas no verão, você vê mais sol, assim, um pouco mais de claridade, mas mesmo assim, né? Você vê um céu azul aqui no seu bairro, anda um pouco mais para frente, assim, coisa de uma, duas horas para outra cidade, você já vê que o clima já muda, tá tudo escuro também, é estranho, pessoal. Ah, eu não gostava não, hein? Hum... Então, pessoal, por que, pessoal? Olha, no Japão, o clima, eu não acho que é bom não, viu? Porque se é frio, é frio demais, se é calor, é calor demais, pessoal. Tem uma época numa passagem lá que é bom, assim, vou dar um exemplo aqui. Quando tá acabando o verão, vamos supor que esteja acabando o verão, vai passar para o inverno, né? Aí tem uns dois meses aí que o calor diminui, fica aquele clima amendo, por uns dois meses, mais ou menos, aí já começa a esfriar, aí já começa a entrar aquele friozão de novo. É, pessoal, eu não gostava não, viu? Tem gente que gosta do inverno no Japão, né? Brasileiro, tem bastante brasileiro que gosta, mas pra mim, inverno... E outra também, né? Quando é o verão também, eu gosto muito do verão, eu prefiro o verão, mas quando dá aquele calor demais... Pelo amor de Deus, pessoal, se você jogar um ovo, assim, no asfalto, acho que frita na hora, pessoal. O calor, você vê aquele mormaço saindo, assim, não calor... E a gente tem aquela ilusão, né? Que o Japão é um país frio, mas no Japão, quando é verão, pessoal, nossa senhora... O Brasil perde longe, né? Então, pessoal, porque aqui no Brasil, você, né, vê que o céu azul, né, aquelas nuvens carregadas, assim, bonito, né? A maior parte dos anos, mas se você vai para o Japão, esquece, viu? Porque você vai... A maior parte dos dias do Japão, né, dos meses lá, os dias, quase todos os dias, só um dia escuro, aqueles dias negros, assim... Nossa, o corpo da gente fica travado. Eu mesmo acordava para ir trabalhar de manhã, abria a janela ou a porta, né, para ver como estava o dia. Nossa, eu via aqueles dias escuros, assim, tudo meio que nublado, não era nem para chuva, viu? Aquele dia, assim, escuro, parado, assim, nossa... Ah, eu não me sentia bem, não, viu? É verdade, quando dava aquele tempo de azul bonito, com sol de manhã, logo assim, eu me sentia bem. Mas quando dava aquele escuro, assim, vixi, eu já sabia que ia ser... Então, por isso que é a maior parte do tempo que eu via trabalhando no... Nossa, bom, pessoal. Não sei se é por isso, né, que o pessoal lá do Japão são todos branquinhos, assim. Você fica lá no Japão um ano, dois anos, você... Nossa, quando você volta, você... Você assusta, assim, com os parentes seus, ou o pessoal que vai te buscar no aeroporto. Você olha e você fala, nossa, o pessoal é todo queimado de sol. E o pessoal que está aqui no Brasil, eu falo, vixi, rapaz, você está branco, hein? É, pessoal. Também, né, talvez seja por motivo aí, não dê nem tempo para tomar sol, né? Fica tudo dentro de fábrica, né, a semana inteira trabalhando, não dá nem tempo para tomar sol. E outro também, que às vezes nem sol tem. Você fica lá quase que dia sem tomar sol. Que às vezes no dia da sua folga está nublado, sem sol. Então você fica lá sem tomar sol. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Os dias no Japão. Para você que gosta de sol, para você que vai para o Japão, que gosta de solzão. Esses climão azulzão aqui do Brasil. Você vai se preparando aí, viu? Chegar lá no Japão, você vai assustar lá, que o clima lá é tudo escuro, assim. É verdade sim, viu, pessoal? Tá bom? Então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Pessoal, fiquem todos com Deus e muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo.